Quando eu era menino Mais um ano junto aí, pega o Caradão Caradão é isso aí Caradão é isso aí Parabéns, tá? Caradão é isso aí Uma bela festa É, Caradão, galera É, cara, show de bola aí Show E agora, vai soltar longe A gente ia lá fora Qual é a turma? Rádio criticada É, rádio criticada, galera Aê Já que era pra goa, né? É Acertei? Valeu, galera E Deus te abençoe vocês aí Aê Tchau, tchau 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 É, galera, aí. Muito bom, tá filmado. É, lindo. Parabéns, meus parabéns. Aêêêê! Era um resgate, galera. A Rela Taradão sensacional, galera. 10% aí. Oh, não nunca! Ah, 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 ah. É, galera. Sensacional, galera. Encerrando aqui a 17º aniversário da Turma Taradão, galera. Aêê! Show de bola! Alperda 17, tamo junto.